Inscreva-se no canal Bom dia, Mata. Bom dia, o caralho. Porra. Bom dia, Mata. Bom dia, Mata. Você tem fetiche com cavalo? Não, não é, Mata. Isso é até... Isso é, inclusive, muito clichê, né? Eu tenho fetiche por... Pode ser zoofilia. Será que é pra ele falar isso? Ui, Mata. Mata, que isso, porra? O que que tem de errado? De errado que é bizonho, meu parceiro. Zoofilia, eu falei zoofilia, não foi? Peraí, com o papo eu sou isso. Sério, Riot? Que isso? Cagar sua flecha, mano. Opa, foi. Que trouxa, cara, lixo. É, o pior é o seus kits. Não, Mata, acho que tá mais pra eu e tu. O seus kits é puro, já falei. Mas o que que eu fiz gerar? O que que eu faço gerar pra você? Pra dizer, eu sou papo, mano. Eu tô tão normal. Cara, é que você é meio duas caras, assim. Você tem um... Eu sou falso? Eu sou falso? Você tem o seu... Eu sou personagem? Você é um personagem. Não, não, não. Eu sou personagem da vida real. Você é um personagem, você é, você é... Na vida real eu sou personagem. Na vida virtual eu sou eu mesmo. Aqui você tá sendo um personagem. Você não me faz humilitar. Não, não. Na vida virtual eu sou eu mesmo. Você não precisa ficar fingindo as coisas. Na vida real eu tenho que ser good guy, mano. Tô brincando. Eu tô brincando, viu? Eu não sei... Eu quero uma brincadeira. Agora eu sou um personagem. Oh, acho que se tu vier é bot. Eu não, vou levar a torre, tio. Eu não, vou levar a torre, tio. Eu não, vou levar a torre, tio. Mata um V... Quantos? V, dois. V, dois, três. Você pega muito mulher, Elidio? Eu não. Por que não? Por que? Porque eu sou seletivo, né? Sem capa pra gente, mas... Eu sou seletivo, eu sou seletivo, né? Não pode ser igual... Não sou igual a todos os homens, pô. Sair escaralhando. Eu não acho legal. O que significa seletivo? O que você gosta, mamãe? Eu já fui muito seletivo também. Oi? Eu sou seletivo também quando eu tô sóbrio. Personalidade, caráter, saber falar. Mas e o sexo? Você tá buscando um romance ou um sexo? Um romance. Geralmente é quem não fez muito, que isso aqui é sexo. É verdade. Mas é verdade mesmo. Eu gosto do momento. Eu gosto de viver hoje. Porque eu sou uma mulher. Linda e maravilhosa. Eu copo a toda hora. Gostosa. Por enquanto no programa, aqui nós temos as... Pera, qual é o nome dela? Ai meu amor, volta... Ficando sem, né gente? Tem como, né cara? Depois desse aqui, tem como ficar triste com nada na vida, né mano? Olha esse nome. Só vem, só vem aqui pro bode. Vamos matar esse chagate. Ai, mano. Mate sua fome! Mate! Mate sua fome! Mate sua fome! Mate sua fome! Mate! Por que mulher pode ser bissexual com tanta facilidade da sociedade, gente? Alguém sabe responder? É porque, tipo, o homem tem a tendência de querer ver mulher com outra mulher, tá ligado? Exatamente. Tipo, vários amigos meus têm vontade. Nossa, eu gosto de ver uma namorada com outra, tá ligado? Gostaria de ver, aliás. Agora, tipo, pra homem isso é gay, que eu nunca entendi. É tipo, porra, o homem não pode dar bunda porque é gay. Agora, a mulher dar bunda é algo de tensão. É totalmente normal, né? É, então. Worldwide, past five years. Não, vamos pôr nos últimos 12 meses. Aí. Aqui, ó, gente. O azulzinho é gabruxona. Ó, a treta foi em fevereiro. Como é que significa essa métrica aqui? Deixa eu só ver aqui. Ninguém... Por que que tem isso aqui? Eu coloquei uma nota alta por ele de ruindade. 9 em ruindade, 6 em toxicidade. Code Peace, que não era tão ruim, mas era tóxico. Colocou 4 barra 8. Days for Fun. Challenger até hoje também. Grátis, 150 ml, 10 em ruindade, 10 em toxicidade. Gripe Bowie nesse nick aqui, é bom. Lembrando que você quer uma lista de raiela, tá, gente? É tipo, o diamante pra cima, tá? Vem, 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 vem. Não, tô morto, velho. Vai lá, Ramos. Morgana, vai neles, cara. Viu, vamos procurar um gol de marmar um cabarão. É isso que vamos ver, eu sou Morgana. É, as duas peras aqui, ó. 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 Ah, vamos, ele não dá o W, velho. É no Nia, velho. Não é possível, velho. Não dá o W, nem quando, sei lá. Vai, vai, Catarina! Ela consegue, ela consegue. Outplay. Não, não, a Catarina! Ou não! Não tá falando. Olha que trem, raro. Não, mas foi despertido. Foi! Você juntou, Ramos e a Morgana dão uma seleção. Sim, exatamente. Olha o dano do... Nunca nem vê. E deu o meu dano, ela usou e a própria... Sério? Agora, vamos enxergar mais, mano. Eu também vou... Se o jogo é, é só um pouquinho. Boa noite aí. Valeu, gente. Eu vou sair do descarte também aqui. Boa noite pra todo mundo aí, gente. Valeu. Mariumato, prazer, Mariumato. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho